Odélio, o governo sinalizou a preferência pela nuvem. O que isso indica para o mercado? Isso é fantástico, fantástico. É a continuação de um trabalho que a gente tem acompanhado. Então teve a nuvem pública do TCU, teve a contratação do planejamento, agora a economia. Então essa é uma continuidade do trabalho. E a gente vê que vão cada vez ter mais itens nesse tipo de serviço, incluindo a parte de inteligência artificial, computação cognitiva, machine learning, e tudo isso que vai conseguir entender melhor o cidadão e dar respostas mais rápidas. Isso depende de uma infraestrutura colocada de conectividade. Nós estamos preparados? Estamos sim, estamos avançando. A gente tem uma estrutura pronta de conectividade física, tem a móvel que é bem estável e estão evoluindo para o 5G. E o 5G vai habilitar algumas funcionalidades de IoT, principalmente a questão de processamento na ponta, que vai ser necessário com latência baixa. E assim, a gente já está se preparando, inclusive, com uma nuvem EDGE, com uma infraestrutura de EDGE, para poder trazer esse poder de processamento para a ponta. E para o governo, a gente está reservando um espaço dessa infraestrutura para conseguir prover o serviço de forma transparente, com segurança, conforme o governo exige. E, Odério, o que já existe efetivamente de serviço? O que já está disponível? A gente tem alguns cases de multi-cloud, igual comentamos, cases de eficiência energética com IoT, cases de DevOps com segurança, com SD-WAN, sempre pensando no aprovisionamento automático. Então, precisou mais, aprovisiona, paga mais, precisou menos, reduz custo. E a gente está evoluindo para a questão do machine learning, a questão de inteligência artificial cognitiva, inclusive oferecendo, neste catálogo de serviço, mão de obra, pessoas especializadas em data science, inteligência artificial, para ajudar o governo, com base, ele vai estar se baseando em toda uma arquitetura que permite você criar insights e criar previsões, utilizando o que tem de mais moderno, todas as técnicas mais modernas. E aí